A CIDADE NO BRASIL Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Se eu tô aqui por ti, por mim, por nós Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você